Os embaixadores da União Europeia foram recebidos com festa no Palácio de Karnak A apresentação do Bumba Melboi, imperador da ilha, encantou os visitantes Ao final da apresentação folclórica, o governador Welton Dias e a primeira-dama Regiane Dias posaram para a foto com a comissão de embaixadores A reunião de trabalho foi a porta fechada e durou mais de uma hora Na pauta do encontro, as potencialidades turísticas do Piauí Esta semana, a comissão de embaixadores da União Europeia esteve recepcionada pela vice-governadora Margarete Coelho e pela presidente da Fundam, a arqueóloga Niede Guidon, na Serra da Capivara